O professor Claudinei Oliveira, após a derrota do Botafogo para o Bragantino por 2 a 0, mas a permanência do clube, mais um ano na elite do futebol paulista. Claudinei, a primeira pergunta é do Nando Medeiros, ele lamenta muito pelo resultado e fala que o Palmeiras e o Corinthians fizeram a parte de cada um deles. Sei que você fez o que era possível diante das circunstâncias. A partir da metade do primeiro tempo, o Botafogo igualou e até superou o Bragantino. Porém, no segundo tempo, não conseguiu a mesma produção. Isso se deve à superioridade do adversário ou à incapacidade do Botafogo? Em primeiro lugar, a gente queria vencer o jogo, lógico, mas acho que a gente não deixou de fazer a nossa parte. Porque quando as coisas não dão certo, a gente fala que não é na última rodada que define o rebaixado. Aí na hora que dá certo, a gente vai falar que não é na última rodada. Então eu não posso concordar, acho que a gente fez a nossa parte. Pelo menos desde que eu cheguei aqui, são 50% de aproveitamento, são 6 jogos e 3 vitórias. Isso aí, hipoteticamente, nos daria 18 pontos. A gente estaria possivelmente classificado em qualquer grupo aí, apesar de nós teríamos uma pontuação alta. Então, assim, eu acho lógico que os resultados favoreceram porque a gente venceu o Guarani. Se a gente não tivesse vencido o Guarani, não tinha milagre que nos salvasse hoje. Então acho que a gente fez, como foi falado, um jogo digno. Eu acho que a gente jogou o que a gente poderia jogar contra uma grande equipe que acabou de vencer o São Paulo no Morumbi com autoridade. Que é a melhor campanha da competição nessa primeira fase. Já tem uma estrutura tática desde o ano passado, apesar de ter mudado o treinador. É uma equipe que tem uma forma de jogar definida pelo patrocinador, né? Que tem uma equipe na alça, tem que vir na Alemanha, enfim. A gente sabe da dificuldade. Eu acho que a gente fez um jogo bom, sofremos um gol no início, que é uma coisa complicada para a nossa situação. Mas a equipe teve equilíbrio emocional para não se desorganizar. Tivemos nossa chance, infelizmente, não aproveitamos. E aí a questão da metade final do segundo tempo, a gente sabia que os resultados nos favoreciam, não nos favoreciam. Eu desorganizei a equipe para tentar empatar. A gente começou a lançar a mão de mais atacantes e tirar meias para a gente ter mais presença na área. Tentar fazer o gol de empate, que era um resultado que nos favorecia no momento. E talvez por isso eu tenha desorganizado um pouco. A gente perdeu um pouco o meio de campo, a equipe deve ser um meio de campo muito organizado. Sofrermos um pouquinho mais do que o necessário. Se fosse um jogo normal que não tivesse esse apelo de ser a última rodada, talvez a gente tivesse mantido a equipe organizada e tivéssemos também o mesmo sucesso no final, empatado o jogo, enfim. Ou não sofressemos o segundo gol. Mas era o momento de correr risco. Não tínhamos como ficar passivos vendo a rodada não nos favorecer. Legal. Agora a pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Calabres já não foi bem contra o Guarani e foi até substituído no intervalo. Por que decidiu mantê-lo entre os titulares e qual era a intenção e proposta de jogo que você queria? A questão do Calabres é, em primeiro lugar, que ele não foi mal taticamente contra o Guarani. Ele não teve uma participação técnica muito boa, como também o Matheus não teve no primeiro tempo. Até a gente botar ele por dentro, ele também estava tendo dificuldade pelo sistema do adversário. O Calabres, a ideia dele é porque a gente sabia que a equipe adversária, se vocês observaram taticamente o jogo, eles colocam cinco jogadores atrás da tua linha de volantes. Então a gente achou que ter dois atacantes do lado, talvez a gente fosse ficar um pouquinho exposto nessa situação de fazer esse balanço. O Calabres setou nesse lance ali do gol, que eu não acho nem que foi uma falha. Foi na troca dele com o Val, a gente acabou propiciando um cruzamento. No bate-rebate a gente sofreu o primeiro gol. Mas o comportamento tático do Calabres, quando ele tinha que ir por dentro, marcar o médio do adversário, ele ia. Quando ele tinha que ir na beirada, marcar o lateral, ele fez também. Até o momento que eu tirei ele, ele tinha acabado de tirar uma bola de cabeça ali, que ele veio por dentro e tirou. A questão do Calabres era a tática. Era um jogo para a gente ter um jogador tático, para não proporcionar tantos espaços, como o São Paulo mesmo proporcionou à equipe do Red Bull. Tanto que eles não tiveram tantas chances de gol. Então a opção foi por isso. Depois a gente fez as trocas, fizemos os atacantes. A decisão é do treinador, a gente sempre tem um plano de jogo e opta pelos jogadores que atendem melhor ao teu plano de jogo. Quando vence, o treinador é um gênio. Quando não vence, está errado. Eu acho que a gente optou pelo certo, fizemos um jogo equilibrado. E como foi falado na última pergunta que me fizeram, que do meio para o final do segundo tempo a equipe piorou, às vezes a gente perdeu um pouco de espaço justamente por ter perdido esse conceito tático e ter apostado mais na questão de agressividade, de tentar ganhar um pouquinho mais desorganizado, que nunca é o melhor caminho. Agora a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV. Claudinei, vamos pensar em Série B. Você acha que esse elenco do Botafogo tem condições de fazer um bom campeonato? Você pensa em reforços? Quais setores do time? Eu acho que esse elenco tem condições de fazer um bom campeonato. A prova é que a gente venceu uma equipe de Série A, que foi São Paulo, apesar de não estar com a equipe principal. Fizemos um grande jogo contra o Oeste, que é um adversário de Série B, e vencemos o Guarani, que é outro adversário de Série B. Então é um elenco que pode fazer uma boa Série B, com essa entrega que todo mundo está tendo, com essa disposição, com essa vontade. Agora vai falar assim, vai fazer uma Série B igual a do Bragantino ano passado, com investimento monstruoso, com time para andar de braçada? Não vai. E talvez a gente tenha aí, o candidato maior seja o Cruzeiro, talvez o Havaí, que está investindo um pouquinho mais, e ter mais investimento em elenco. Eu acho que a gente pode fazer uma boa Série B, fácil não vai ser, como nunca é a Série B, e a gente pensa em qualificar o elenco. Três peças, quatro peças, o que for necessário para a gente qualificar o elenco. Isso aí nunca foi segredo, nem para os atletas. A gente conversa abertamente sobre isso com os atletas. Você está vendo o Flamengo querer contratar, o Palmeiras querer contratar, é impensável uma equipe que vai entrar na Série B e que não fez um Paulista tão bom, não pensar em contratar. A gente precisa contratar, mas não quer dizer que o jogador vai chegar em Ribeirão, vai descer do avião ou do ônibus, vai botar a camisa e entrar em campo. Ele vai ter que buscar o espaço dele, como os que estão aqui estão buscando. Claudinei, agora a pergunta é do Marcos Andres, da K8. O Botafogo consegue se livrar do rebaixamento na última rodada, né, Claudinei? No momento que você teve que abrir mão dos meias, Rafinha e Matheus Anjos, você chegou a ficar preocupado com a falta de um jogador com essa característica de armação. A lateral direita também te preocupa para a Série B do brasileiro? A preocupação para a Série B é geral, não vamos personalizar em ninguém, personificar em ninguém essa preocupação. Eu acho que seria injusto com qualquer atleta. Realmente, quando a gente optou por tirar, na verdade, os três meias, né, que a gente tinha... Rafinha, eu vejo mais o Rafinha até como atacante, um jogador mais agudo que o Calabrese e o Matheus Anjos. Mas quando a gente optou por tirar, né, sair do 4-2-3-1 para o 4-3-3, ou para o 4-2-4, com o Murilo por dentro, a gente sabia que ia sofrer no meio campo, mas a gente tinha que correr o risco, os resultados não estavam bons, a gente precisava pelo menos do empate naquele momento, para poder ficar na frente do Oeste, né, até então, e do Água Santa. Então, a gente tinha que correr o risco, não dá para ficar pensando só na parte tática, como eu costumo pensar bastante, aliás. Então, era de se esperar essa falta de... Às vezes, de uma organização melhor, mas a gente apostava na velocidade, o Bragantino joga com a linha de defesa alta, a gente conseguiu jogar algumas bolas nas costas dos defensores, às vezes o cruzamento não saiu perfeito, mas corremos o risco, tínhamos que correr, né, não adiantava a gente ficar aqui perda de 1x0, fechadinho, organizadinho, tudo bonitinho, e o resultado não nos favoreceram. Claudino, a pergunta agora é do Jorge Vinícius. Hoje você já pode falar sobre os novos reforços para a Série B? Hoje acabou o compromisso ético com o grupo limitado. Você pode já falar sobre quatro reforços que podem chegar e aliviar um pouco para a torcida? Não, não posso falar nada, a gente vai resolver internamente com a direção, vamos ter reuniões essa semana para definir as peças que vão chegar. Ok, agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Claudinei, primeiramente ele está tirando parabéns, né, o risco foi grande no Paulistão e a Série B é mais difícil. Além de contratações, o que você mais precisa trabalhar para trabalhar tranquilo na Série B? Tempo, né, a gente precisa de tempo de trabalho, nada acontece no futebol do dia para a noite, eu acho que pelo pouco tempo que a gente teve de trabalho, a gente conseguiu uma evolução grande da equipe, né, isso aí não falo para valorizar o meu trabalho não, acho que os jogadores, eu falei até para eles no vestiário agora, o mérito maior é até deles, porque a gente passa, a gente tem a nossa leitura, o que tem que ser feito, e eles fizeram com o máximo de intensidade, com o máximo de aplicação, tanto nos treinos quanto nos jogos. Então, eu acho que a gente melhorou bastante, evoluiu, mas tem que ter tempo, o futebol, as coisas não acontecem um passe de mágica, a gente conseguiu até, pelo pouco tempo de trabalho antes da pandemia, e depois da pandemia, prejudicados pela questão da liberação dos treinos, ter sido um pouquinho mais tardia, a gente conseguiu ter uma equipe competitiva que marcou 50% dos pontos que disputou, eu acho que isso aí é uma coisa muito boa, em qualquer campeonato, 50% dos pontos é bom, a Série B não te dá o acesso, mas te leva ali até as últimas rodadas, com chance de com uma ou duas vitórias conseguir o acesso. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN, Claudinei, apesar de você chegar no meio do campeonato, que experiência o Campeonato Paulista você leva para a Série B do Brasileiro? Cara, da minha parte é uma experiência muito positiva, porque é uma história com um final feliz, talvez se as coisas não tivessem acontecido favoravelmente, não tivessem favorecido, ou pelo menos não tivesse feito gol ali, feito 2x1, a gente estaria lamentando, e às vezes o trabalho é julgado em cima de um resultado, que às vezes não seria nem o nosso, mas a lição para mim é, a gente tem que começar bem, eu falei isso para os jogadores, uma lição que eles têm que tirar, eu não estava aqui no início da competição, mas eu acho que a gente tem que tirar a lição de que importa como termina, a gente está feliz porque terminou bem, não adiantava ter começado mal e ter terminado bem, como algumas equipes, mas é importante a gente começar bem, a gente vai ganhando confiança, as coisas acontecem de uma maneira mais tranquila, do que a gente ter que ficar correndo atrás dos adversários, ter que acelerar o processo, isso aí nunca é bom no futebol. A pergunta agora é do Murilo, do Jornal Tribuna, falando um pouco de condicionamento físico, ficou rítido que alguns jogadores sentiram muito esse retorno dos jogos, você acredita que aposta em manter basicamente o mesmo time que enfrentou o Guarani, foi uma escolha equivocada hoje? Não, de forma alguma, de forma alguma, se o Red Bull que estava classificado, tinha jogadores pendurados com luz amarela, botou o que tinha de melhor, a gente não podia abrir mão de ter o que a gente tem de melhor em campo, a gente tem cinco substituições, se você excluir o goleiro, que dificilmente você mexe, excluir os zagueiros, que você só mexe por lesão normalmente, então você pode trocar mais da metade do time, então a gente tem que entrar com o que tem de melhor, não poderia ser irresponsável de me preocupar com a parte física, na sequência, vamos aguardar se vai ter o torneio do interior, se não vai ter, se tiver o torneio do interior, e a gente achar que na quarta, na quinta-feira, a gente tem que entrar com um time diferente, para não correr risco de lesionar ninguém para a Série B, aí é um problema que a gente vai conversar com a direção do clube, não é uma decisão exclusiva do treinador, isso aí tem que ser conversado, porque a gente sabe da importância do torneio do interior, em termos de premiação e de vaga na Copa do Brasil, e a gente vai ter que analisar os prós e os contras, para tomar a melhor decisão em conjunto, aqui eu não decido nada sozinho, a gente decide tudo em conjunto, e vamos tomar a melhor decisão para o Botafogo. Claudinei, a última pergunta agora é do Neto, do GloboSport.com, você chegou em um momento para apagar um incêndio, conseguiu encontrar um futebol mais condizível com a história do Botafogo no penúltimo jogo, mas agora vai começar uma competição desde o início, acredita que pode tirar algo mais deste elenco, na Série B do Campeonato Brasileiro? Cara, é assim, depende com que história do Botafogo que você quer remeter, se for remeter a história do Botafogo, daqueles grandes times do Botafogo, vai ser difícil o Botafogo ter outra equipe naquele nível, propondo o jogo com grandes craques, como já teve Sócrates, Raíla, Orico, enfim, uma história fantástica que o Botafogo tem, Paulo César, todos esses grandes craques. A gente está numa realidade de uma competição, que é o paulista, onde a competitividade está acima de tudo, eu vou discordar da sua opinião, que a gente só jogou bem no penúltimo rodado, eu acho que a gente, já falei em algumas entrevistas, exceto no jogo da Inter de Limeira, que nós ganhamos de uma maneira desorganizada, e que talvez nem merecessemos a vitória, talvez o resultado mais justo fosse o empate, mas ganhamos. Os outros jogos, a gente que mostrou a equipe, que assim, que não acho que ninguém passou vergonha em campo, ninguém ficou envergonhado de ver o Botafogo jogando, a gente fez jogos justos, dignos, o jogo do Oeste que a gente perdeu por 3x0, que foi uma diferença grande, foi talvez o nosso melhor primeiro tempo, e as coisas não aconteceram, então eu não acho que foi só esse jogo não, ninguém joga 5 jogos mal e 1 bem, e faz 50% dos pontos, a gente teve aproveitamento, eficiência, fazer os 50 pontos, não fizemos os 50 pontos, nunca era do céu, a gente foi buscar, 50% dos pontos, perdão. E aí E aí E aí